Eu tava ouvindo o César Sampaio, o César Sampaio aliás foi eleito o jogador mais polêmico da história da Vila Belmiro, mais que é Serginho Chulapa, que ele é uma espécie de Felipe Melo lá da Vila Belmiro, brigava com todo mundo lá. Carlos César Sampaio de Campos tá louco, ninguém passava bola pra ele. Pastor César Sampaio, boa tarde! Como é que tá, Milton? Boa tarde, vocês ouvintes, prazer tá com vocês aqui, com o Rogério, é um grande amigo e vamos aí, a expectativa é pra um grande jogo. Isso, tá bem acompanhado aí, hein, o Carlos Sérgio Sampaio de Campos? É, esse aqui foi um dos meus mestres aí, onde, na mudança de carreira, né, terminando na bola, começando no comentário, né, a gente teve uma jornada importante lá na PAM e agora prazer. revê-lo aqui e obrigado aí pra um, um das minhas referências aí na comunicação. Muito obrigado, tive o prazer de entrevistar você no rádio, que é umas oitenta, noventa vezes, na televisão umas sete, oito. Sim. E eu conheci teu pai também, você é uma das pessoas mais leais, mais legais, mais corretas. É uma formação moral que você ganhou do teu pai e da tua mãe. Amém. Se o Neymar tivesse a tua cabeça, ele já era o melhor do mundo há uns dez anos atrás. É, cara, a gente, graças a Deus aí, eu, quando a raiz é boa, o fruto, né, também corresponde. A gente, sou muito grato aos meus pais, sim, pela educação. É, nós tivemos algumas dificuldades na infância, mas a gente vê que valores e princípios, né, independem de, é, de condição financeira. Então, eu sou, sou grato aí por tudo que eles fizeram por mim e a gente passa pros filhos também, né, algo que, que eu pude, pude não, estou ainda desfrutando na vida, no dia a dia, as tomadas de decisões. Mas a gente sabe que, é, as escolhas, elas, elas são importantes aí pra o que a gente vai colher, né, aquilo que você planta é importante pra aquilo que você vai colher. E falando do Neymar, a gente torce aí pra que ele possa também, né, é um craque, é um jogador abençoado por Deus aí, tecnicamente falando. É, que as experiências negativas que ele teve na vida que possa servir aí pra que ele possa tomar melhores decisões. E só eu, no Portal Terceiro Tempo, tenho você, César Sampaio, é, como jogador de futebol de salão do São Paulo com sete, oito anos. É isso mesmo, eu vi, assim, é, onde anda, né, túnel do tempo e tal, e aí eu, eu acompanho direto, né, Milton, a gente tá sempre buscando aí informações e é isso mesmo, onde tudo começou, eu joguei três anos futsal no São Paulo e você tem ainda uma, o Prisco Palumbo, que era, foi um dos meus treinadores lá no São Paulo, hoje ele é o presidente da, da associação, né, um campeonato paralelo ao da federação e tenho grandes lembranças lá da, daquele time, né, acho que dali só eu acabei perpetuando, né, consegui transformar um sonho em realidade, mas a gente tem grandes amigos e ainda, vez por outra, a gente se encontra. César, eu tenho um presente pra te dar, mas é o seguinte, é, aquele jogo Brasil-Holanda, eu tava lá, eu tava lá na Itália, foi noventa e oito a Itália, né, noventa e oito foi na França. Na França, eu tava lá na França, e aquele jogo lá com a Holanda, tava um a zero pra nós, um gol do Ronaldo, um gol chorado, junto em cima do De Boer, que pra mim foi um melhor bec do mundo, aquele canhoto espetacular, aí eles empataram de cabeça, aí foi pra prorrogação. O senhor fez um pênalti no Rodonque, entrou o Rodonque e parecia um pugilista, entendeu? Você fez um pênalti no Rodonque na prorrogação e o juiz não deu, e você ficou com cara de santo achado, você sabia que foi pênalti, que o juiz ia dar, de repente ele não deu. Você lembra? Hoje você pode falar. Eu lembro, Milton, mas era pênalti e o gol dos caras, então, falei, bom, o último recurso, né, se eu não fosse no corpo dele, faria o gol, mas, ainda bem que passou em branco e nos pênaltis o Tafarel, como sempre, né, garantiu aí a classificação pra final. E aquele magrelo famoso que empatou de cabeça, como é que chama mesmo? O... era do Barcelona, né? É, ele empatou de cabeça, eu lembrei do Rodonque, que é o reserva, e agora o Eco, você fez o pênalti nele, pô, vi claramente. Bom, cabeça já tá... O magrelo empatou de cabeça, até o filho... Foi entre o Júnior Baiano e o Aldair, foi isso mesmo. E o filho dele tá jogando por lá, por um timão lá da Europa e tal, que é bom de bola, igual ele mesmo. É, o Rogério Assis, quem marcou o gol aí, vê aí no Google, ô Tezonildo, quem que empatou o jogo pra Holanda em 98? Ajuda ele aí, Tezonildo. É, você não sabe, ô Rogério, você também tava lá, pô. Já entrei em campo de mãos dadas com o Sérgio Sampaio quando era criança, viu, meu Deus? Olha aí, rapaz, eu já tô... Agora já tá parecendo gato, hein, Rogério? Tá pintando o cabelo, Sérgio? O miau já... não, já corto pra não... Eu corto pra não pintar, negão, agora virou moda, né, negão? O carequinha já deixa aqui, zerinho pra... Mas eu não tô lembrando mesmo, tava 1x0 o gol do Ronaldo, o Ronaldo acossado pelo Deboer, aí o Magrelo... Voltou? Hã? Foi o Kluiver que fez o gol. Kluiver. Kluiver, é isso mesmo. É, fez de gaveta, aí depois entrou um grandão lá chamado Rodonk. Nossa, mas o Sérgio Sampaio fez um pênalti corinthiano, né? Você lembrou do Rodonk e não lembrou do Kluiver? É, então, mas não foi o nome. Não, ele lembrou do meu pênalti, que foi tanta coisa boa, pô. Tanta coisa boa, pô. Agora, Sampaio, só pra terminar, pra você se concentrar, tem um tal Weber Lima por aí, não sei se você conhece. É uma... Conheço. Ih, rapaz, é carne de pescoço, viu? Esse Weber Lima... Não, o Weber é de São Paulinho. Sampaio, é uma grande... Você fala que eu falei que ele é uma grande mala, tá bom? Eu vou falar pra ele. Fala pra ele. Falo sim, falo sim. Agora, um dia eu fiz uma entrevista com o teu pai, viu? Que homem espetacular, né? Um homem simples, mas um homem que criou filhos homens mesmo. É, cara, eu sou muito grato a ele. Eu sou suspeito, né, gente? Virou um anjinho faz pouco tempo, né, Sérgio? É, virou um anjo faz... Tá lá, está com a gente aqui, só a gente tá falando dele, né? É porque ele deixou um legado importante e a gente procura onde passar, né? A gente, se não der pra ajudar, não atrapalhar. É isso que ele falava. Então ouça isso aqui, ó. Carlos César Sampaio de Campos. Vamos lá. Palmeiras bola, leva César Sampaio. Arrancando, vai no peito, na raça, na velocidade, brigando. Escapou, pode fazer o gol, passou pelo goleiro, vai fazer o gol, chutou, é pão, é gol! 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 César Sampaio, uma mesa que encontrou-se da brasileira. Ele escolheu o talento, na velocidade, na coragem, praticamente perdeu, recuperou, bateu o taqueiro, bateu o goleiro. Vimando, apertado, chutou, rasteiro. A bola sacode de novo, arranho de Sampaio, para a festa, para o delírio da torcida, o que vem aqui. O tempo passa, trinta e oito, etapa pilar. César Sampaio, César Sampaio, César Sampaio, o capitão do time, torcida brasileira. O meu de rara feitura, inesquecível que positivamente, Sacramento Palmeiras como finalista deste Brasileirão 93. Emocionante, hein, Fiore? É, passa um filme mesmo, né? Esse aí foi o gol mais bonito da minha carreira contra o São Paulo, ainda que na época base da seleção, né? Parmalat chegando no Palmeiras e nós tínhamos cinco jogadores do Palmeiras e o São Paulo bicampeão mundial era a equipe a ser batida. Então, é, foi o gol mais bonito contra um grande adversário. E, bom, sei que tá terminando, é, pô, eu me sinto até assim, ouvir esse gol aqui, cara, é algo maravilhoso, né? Porque eu vivi cinco anos da minha vida aqui morando embaixo da arquibancada e onde tudo começou. Então, a gente passa um filme mesmo, né? A gente retornar ao local, né? Aí no Palmeiras eu já era uma realidade e aqui ainda a gente tinha sonhos e... Então, é, é saudoso isso que vocês estão proporcionando pra mim aqui. A última coisa, César, eu acompanho, é claro, o meu Santos dele, molequinho. Houve uma época que apareceu César pra tudo quanto é lado lá na vila. Então, tinha o César, que era só César. Aí veio o César uruguaio, César não sei o quê. E depois tinha o César do interior de São Paulo também. Ferreira. Ferreira. E aí meteram o César a Sampaio, não sei, porque era só César, né? Isso, é, veio o Pereira e depois o Ferreira e virou César pra lá, César pra cá e fizeram o Sampaio pra diferenciar. É bem isso mesmo, Milton. Aquele uruguaio batia a falta bem, você lembra? Muito bem, cara. Era um cara que pegava muito bem na bola. Estilo Arce, assim, né? Era um jogador, assim, pra meio campo não tinha muita mobilidade, mas a batida da bola dele era perfeita. Foi pro Palmeiras também, não foi? Ele não jogou no Palmeiras também? Jogou no Palmeiras também. O Pereira também jogou no Palmeiras também depois. Obrigado, César. Ô, Milton, tem uma história legal. Tá legal. Só pra fechar, que o César contava, quando a gente convivia mais em tempo de rádio, você menininho aqui na vila, Gilberto Costa, ia bater uma falta, Rodolfo Rodrigues, você, moleque, o que você fez pra ir na barreira? Como é que foi? Conta aí. Não, na verdade, o Rodolfo não queria que abrisse a barreira, né? E aí eu, pô, o Gilberto Costa chutou, ele não abriu a barreira, aí eu tirei a bola de cabeça, ele, valeu, Sampaio, e daí que a boca, pum, caiu. Desmaiou, viu? Pô, o Gilberto chutava demais. Acordei no vestiário, os caras, o que aconteceu, o que aconteceu? Os caras, não, não, você já tá fora do treino e tal. Mas é porque, pra aguentar o Rodolfo, é melhor tomar uma bola e desmaiar do que eu aguentar uma porra do Rodolfo. O Milton César tá aqui hoje? Ele é observador do Tite, tá? Ele é o novo observador da CBF, da Seleção Brasileira, por isso que ele tá aqui na Vila Biomira. E dá um abraço no Juninho Paulista pra mim, que é meu amigo e meu vizinho. Olha, uma última coisa, César. Opa. Você salvar a tua vida nessa bolada. Agora, quem que salvou a vida do Ronaldo Fenômeno em 91? Quem que puxou a língua dele? Quem é o professor de língua? É, na oportunidade, eu e o Edmundo aí fomos usados por Deus aí pra, graças a Deus, a gente pôde aí ajudar, né, no processo de reabilitação do Ronaldo. Meio amador, mas deu certo. Peraí, mas você puxou a língua, como é que é? Foi, o Edmundo abriu a boca dele e eu puxei a língua, né? E tinha uma gosma, na verdade, tinha saindo uma gosma de um litro até da boca dele? Tá. É, cara, a gente, assim, nós leigos, né, a gente viu que ele tava com dificuldade de respirar e tava com a cabeça, assim, né, a musculatura do ombro, assim, do... toda enrijecida e a cara também, né, meio que asfixiado e aí a gente... Mas era aquela brincadeira do Roberto Carlos? Não, no primeiro momento, sim, depois, né, quando ele começou a gritar, gritar, o Roberto Carlos começou a gritar no corredor, aí nós chegamos no quarto, vimos o Ronaldo Caído se debatendo e aí, assim, como eu falei, no amadorismo nosso, a gente viu que ele tá com dificuldade de respirar, né, e aí o Edmundo abriu e eu puxei. Como é que você, só a última mesmo agora, como é que você recebe de vez em quando conversa, como eu ouço de vez em quando de motorista de táxi, que vocês venderam aquele jogo 3x0 pro Brasil sediar a próxima Copa na Alemanha? Plantaram de forma criminosa isso no Brasil. Esses caras que criaram deviam ter ido pra cadeia. Mas com vocês, jogadores, como é que vocês recebem isso? Que vocês venderam pra França o jogo, entregaram o jogo pra França por ordem da Nike e da CBF, pro Brasil ter a Copa do Mundo aqui, aquela que foi na Alemanha? Bom, Milton, eu acho que uma Copa não tem preço, né, eu acho que não tem, não dá pra como mensurar esse valor. Tanto é que eu joguei a eliminatória 94, 2002, que foram as duas últimas conquistas e eu não estava, e 98 eu estava e infelizmente perdemos. Então, o que houve mesmo foi que nós, jogadores, a grande maioria era contra a participação do Ronaldo, éramos contra a participação do Ronaldo, mas aí estava no poder de decisão dos médicos que autorizaram. Foi uma tarde e noite, assim, muito confusa, né? A gente usa até hoje o termo de final de Copa do Mundo, nada pode dar errado, né, sempre, pra diversos segmentos, né, quando você vai ser colocado à prova, usa, né, então, em uma final, acho que aquilo impactou diretamente no rendimento nosso, a gente não jogou nem 50% do que jogou durante a Copa na final, não tive emocionalmente muito mal. Mas quando eu pergunto, e muita gente já, você já ouviu isso, o Brasil não jogou pra ganhar, jogou pra perder, por ordem do Ricardo Teixeira e da Nike. O que é que você faria pra um vagabundo que falasse isso pra você? Você vendeu a final da Copa de 98? Cara, até pessoas da minha família, né, por incrível que pareça, me fizeram essa pergunta, né, movida a essa, a contaminação, podemos dizer, mas tem coisas que a gente, valores a gente não negocia, né, então eu, particularmente, sei que, é, da minha parte, né, e da parte de todos que estavam envolvidos ali do grupo, jamais faríamos isso, mesmo porque eu falei, nós tínhamos, eu tinha contrato longo e tinha um bom salário e eu queria ganhar a Copa, coisa que não foi possível, então, eu não me desgasto muito não, Milton, porque pessoas que pensam assim, você vai querer justificar, explicar, e, ah, são pobres de espírito, assim, na minha opinião. E mal intencionadas as pessoas, entendeu? Sim. Se você, se chega em César Sampaio, o homem sério, Ricardo Teixeira, chega lá pro Júnior Bahia, chega, o cara chega pro Júnior Bahia no Impulho de Mundo, só entrega o jogo hoje aí, e apanha, apanha no vestiário, literalmente. É perigoso até ele morrer. Literalmente. E quantos livros esses jogadores não teriam feito, contando essa tentativa que teria havido da Nike e do Ricardo Teixeira. Foi um crime, lesa pátria, de ordinários naquela Copa de 98. Meu caro Carlos César Sampaio de Campos, você é um exemplo. Obrigado, Milton, obrigado mesmo. Uma boa jornada a vocês, a gente sempre tá escutando aí, faz tempo que a gente não se fala, mas tô acompanhando indiretamente vocês, fez um prazer estar com o Rogério aqui também, um grande amigo, uma grande referência pra mim. Hoje eu liguei pro Sampaio, viu? Ô Sampaio, eu tenho um telefone fixo, foi eu que te liguei, tá? Ah, então, cara, desculpa, eu tava na estrada. Imagina! Eu tava no Waze, na verdade, né? Que eu fui num evento de manhã, tava saindo de Carapicuíba e tava vindo pra cá. Um abraço, César! Tô atrasado, né? Não, não, cheguei aqui duas horas, tranquilo. Valeu, Milton, um abraço a todos, bom trabalho aí. Ai, sujeito, gente boa. Um zaidando o futebol. Tchau!